O café é uma das principais bebidas do mundo. Alguns são completamente apaixonados e viciados. E o mundo do café tem uma novidade. Cientistas criaram uma nova versão da bebida. É o café sustentável, feito com células e sem o uso de sementes. A nova opção promete ser mais amigável ao meio ambiente e tornando-o menos vicioso. O processo é feito com a planta do café e é monitorado com luz, temperatura e oxigênio dentro de um bioreator. O café sustentável está sendo produzido no VTT, um centro de pesquisa técnica em Helsinki, Filândia. Os pesquisadores dizem que o produto final dessa combinação é exatamente igual ao processo comum e a preparação da bebida segue exatamente a mesma. E a gente fica com dúvida, né? Será que o gosto vai ser igual? Vamos aguardar! Deixe sua curtida em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e nos acompanhe em nossas redes sociais.